Rafaela Justus, de 14 anos de idade, postou uma foto toda estilosa para curtir a sua noite de domingo, recuperada após se submeter a uma cirurgia no nariz, e recebeu muitos elogios de seguidores. Rafa apareceu com um vestido preto, uma bolsinha combinando e um belo penteado. Pronta para um domingo especial, escreveu ela. No post, a jovem recebeu mensagens de fãs, e claro, de familiares. Minha bebê cresceu, te amo minha primogênita, comentou a mãe coruja Tiziane Pinheiro. Perfeita, disparou a madrasta, a influenciadora Ana Paula Ceberti, que é casada com Roberto desde 2015. Linda demais, meu amorzinho, escreveu o pai, o empresário Roberto Justus. Para além de comentar na publicação de Rafa, Justus postou uma foto ao lado da filha e encantou os seguidores. Pai e filha estiveram juntos para prestigiar a caçula Vicky, do casamento do empresário com Ana Paula Ceberti, na passarela de uma marca infantil. Recentemente, Rafaela Justus recorreu a uma cirurgia plástica para mudar o formato de seu nariz. A adolescente, que também corrigiu um desvio de septo, vem surpreendendo ao mostrar o resultado do procedimento estético a cada nova foto publicada. A adolescente, que também corrigiu um desvio de septo, vem surpreendendo ao